A CIDADE NO BRASIL O filme narra a vida da escritora e sua mudança da região rural de Portugal para a cidade de Lisboa. Em cartaz no circuito Sala de Arte. O filme narra a vida da escritora e sua mudança da região rural de Portugal para a cidade de Lisboa. A peça mostra a infância de Luiz Gonzaga no interior nordestino, seu romance com Nazarena, filha de um coronel da região. E mais, toda a trama é costurada através de sucessos do Rei do Baião. Não perca! A banda Maglore volta a Salvador para se apresentar no Parque da Cidade. O show acontece no dia 15 de junho, às 11 horas, e faz parte do projeto Música no Parque. No repertório, canções dos dois discos lançados e novidades do terceiro trabalho do grupo. Não perca! A entrada é gratuita! Sou muito primário, sou muito terra, muito pé no chão. A roupa é isso, é chifre de bode mesmo, pele de bode, dente de boi, sabe? Pelo de macaco, é isso mesmo que eu gosto. Osso em cima de mim, pele e terra. A partir de um vasto material de arquivo, que inclui shows, entrevistas e gravações caseiras, o documentário Olho Nu mostra a vida de Neymato Grosso. A primeira vez que ele me viu pela televisão, ele ficou muito chocado. Mas eu acredito que, como ele, todos os pais brasileiros ficaram chocados. O filme narra desde a infância do cantor, até sua participação no grupo Secos e Molhados, e o seu sucesso atual na carreira solo. Em cartaz no circuito Sala de Arte, no espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha. Um beijo sexual pela plateia. Eu queria trepar com aquela gente toda. Quando aparece o Guarabelo Quando aparece o Guarabelo A lei que assusta não inime quem procura pode achar Vou na busca da mudança, descolo um tempo pra dançar Nos dias 29 de maio e 1º de junho, tem show da cantora Larissa Luz na Caixa Cultural de Salvador Ver a alma transbordar Fico inquieta, não sei disfarçar É que eu sou filha de olhar Eu sou filha de olhar O evento faz parte do projeto Circuito Caixa Cultural, que ocorre até o mês de julho Eu sou filha de olhar No repertório, Larissa apresenta canções baseadas na sonoridade da música africana Uma humanidade que reza pra fazer sumir É desigualdade, dor de cara, é escarado A gente vê, sente, pensa no que fazer, mas infelizmente Uma cor já nos paralisa E de repente, mente, uma onda forte Me faz resistir Vamos influir, contribuir O sangue que de sangra é o mesmo que o meu O desfecho que me espera é o mesmo com o seu Então me late como gente decente Me deixe ser Vamos vim